Aí, mais um resgate, bandeira Tamo com a boca aqui, do 10 Lá é bonita, hein, mano Aê, nóis, aí, ó Aê, Duel, ficou Duel Fé frio Ficou, Duel Mas aí, ó Mano, cês cortam o cabreço, hein É, não, pô, é outro balão Aí, ó Esse aqui, né, tem que pegar, tá caindo murcho Os caras tomou chapéu lá Aê, Willian, fica no asfalto aí, Willian Manda aqui, ó Ô, Willian, fica no asfalto aí, ó Pega a linha vara aqui, ó Nossa, que esperto sem rosto, hein Ô, Renan, esquece a bandeira, mano O balão é cabreço pequeno, velho Corta o cabreço, Renan Você, Savani Você pegou estilete? Vai ter que embarcar o balão, Júnior O balão tá murcho Aí, ó Matamos no peito Aí, ó Aí, deixa subir Deixa subir Deixa ele subir Deixa ele empinar Solta, solta Aí, tem que cortar lá Aí, empinou Sozinho, cara Aí, ó Aí, ó Aí, ó